Vamos para provérbios 28, capítulo 28, versículo 9, o que diz aqui o autor sagrado que é o Espírito Santo? Ele tem muita coisa para dizer para nós, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei? A decisão de Deus, ele sabe que Deus falou, mas ele desvia porque ele não quer e muita gente faz isso, já ouvi muitos testemunhos na vida, eu estou com Jesus já há 70 anos, então desde os 6, eu já ouvi muita pessoa falar, por que que não dei ouvido? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu fui acreditar no irmão em Cristo que eu achei ele autorizado? A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, Deus já falou isso, apertado para aparecer ou para esconder algo, a pessoa mente igual o demônio pessoal, não fiz, não fiz, quando prova, o máximo que ele consegue, a casa caiu, quer dizer, eu realmente fui e pegou, mas não tem que esse negócio de casa cair, se você errou, errei, pode me perdoar, me perdoa, se não me processa, mas se não é um caso desse, você vai e procura a pessoa logo e fala com ela, escuta, eu andei falando de você e você me perdoa, porque eu não tinha o direito de fazer, aí pelo menos você está livre, se ela vai ficar chateada, é outro assunto, você está com a sua consciência livre, porque você fez o certo, é chegar e confessar, diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, daquela decisão de Deus, até a sua oração será abominável, detestável, asquerosa para Deus, oh Deus, o Senhor sabe que eu te amo, ele está dizendo, mas que mentiroso, você negou a minha palavra, eu disse a você que aquilo não era certo, e você foi ver igual Adão, igual Eva foi ver, deixa eu ver se esse fruto é realmente como Deus falou, porque Deus não falou com ela, falou para Adão, Adão, tudo aqui é de vocês, e quando Deus estava com Adão, um dia disse assim, você é um homem inteligente, eu não vou dar nome animal nenhum, eu fiz você inteligente, qual o nome desse aqui, esse é o cavalo, esse é o jumento, esse aqui é isso, e foi falando, é o cabrito, é o carneiro, e galinha, não sei mais o que, é o pato, é o ganso, e foi explicando, ele era inteligente para isso, aí ele deve ter falado com a Eva, Eva, Deus proibiu essa ave aqui, você nunca, você pode passear aqui, não tinha violência, não tinha nada, eram só dois no mundo, quer dizer, então você pode passear, mas nunca vai comer dessa ave aqui, ah, pode deixar, aí a serpente disse, ah, que nada, Deus sabe, que o dia que vocês comerem, vão ser igual a ele, boba, ele não está querendo concorrência, e a boba foi, já estava contaminada, quem conversa com o demônio, aprende com o demônio, aprende que é errado, e vai fazer coisa errada, aí ela chegou, a tentação foi nas três partes do ser humano, primeira parte é o corpo, ela viu que a árvore, o fruto, era bom para se comer, deu água na boca, poxa, eu vou comer, como é que Deus proibiu, isso é maldade, claro que esse fruto não faz mal, e ele era desejar, ele alegrou os olhos dela, ela ficou alegre com ele assim, tentação na alma, e ele era desejado para dar entendimento, não só pode dar entendimento, o Senhor Deus para nós, o dia que você pega entendimento, entendimento da verdade eterna, com qualquer outra fonte, isso é até errado, você pode ir para o colégio, estudar, mas tem um momento que eu estava lá e cortava a coisa direitinho, eu lembro uma vez na aula de filosofia, que a professora falou, olha, por esse lado que a senhora fala, da mente está certa, mas a verdade real não é essa, ela ficou rindo, quer dizer, eu não deixava a pessoa me passar para trás, então a gente vai, e ali eu dava timo de Jesus, aula de filosofia, um dia até aconteceu um caso, que isso é bom para você, que vai para a faculdade, ele tinha um rapaz lá, ele era rapaz, tinha 60 e poucos anos, eu estava com menos, 40, quando eu voltei para a faculdade, faltava essa matéria, aí ele, ele era até professor de contabilidade, mas estava faltando para ele, que ele queria ser advogado, a filosofia que estava no currículo, aí ele foi fazer, e ela ficar jogando ele contra mim ou contra ele, assim, ela queria ver até onde podia envergonhar a fé, né, aí um dia, ela jogou, ele começou a falar muito, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos resolver a coisa hoje, você vai me dar aí primeiro, um filósofo que você realmente crê nele, aí ele falou assim, Nietzsche, oh rapaz, fala uma pessoa melhor de cabeça, esse cara ficou doido e se matou, acovador da vida, fala outra aí, ele pensou, pensou e falou, aquele do positivismo, o conte, aí ele falou assim, você não tem outro a falar não, você está falando de um homem que perdeu a mulher e ficou doido, como é que isso é referência? Aí acabou a conversa ali, então Deus sempre assiste você na hora, na hora que você estiver, em qualquer necessidade, lembre da palavra que ele falou para você, responda aquela palavra, porque se você não responder, ele sabe de antecedência, Deus não tem esse negócio não, por exemplo, você está, talvez você esteja assim, já ficou meio enculcado, poxa, Deus não sabia que Maria dá a luz a Jesus e levou ela no dia que a cidade de Belém estava tudo cheio, não tinha instalagem para ir lá, pacificado, hospedaria, então eles nasceram lá, tinham que ir lá, mas isso não foi naquele dia decidido não, o César Augusto, primeiro imperador de Roma, decidiu isso há muito tempo, que ele queria todo mundo chegando onde nasceu, para poder fazer o recenseamento e pagar o imposto, aí o pessoal veio e a Maria estava na hora de ter o neném, chegou lá, não teve jeito, teve ali mesmo e ela não teve na manjedoura, não, pegaram a criancinha, enrolaram em pano e puseram na manjedoura, mas isso foi lá em Roma e o César não sabia porque ele fez isso, porquê que fez? Porque Jesus tinha que vir de Belém, o Miqués havia dito, e tu Belém e Frata, poça menor das cidades, de ti serei o rei, a profecia ia ser furada, então o César que não obedecia a Jesus, obedeceu aquela hora e quantas vezes Deus deve ter falado com ele, isso é errado? E ele fez, porque vai ter o tribunal da eternidade, ele vai dar conta lá, lá ele vai ser réu e vai mostrar como ele errou, se alguém que não ouviu o evangelho, aí se vai para o tribunal da eternidade, Deus tocou, ele fez o que era certo, aí não vai ter problema para ele, essa pessoa vai ser abençoada. Ele fez o Ezequias, não orou a Deus, está no capítulo 18 de segundo rei, você vai ver, ele arrancou todo o ouro que tinha no tempo de Deus, na casa do rei e mandou para esse rei da Síria, ser servido e deixa eu ficar em paz, aí o rei da Síria tinha um comandante dele chamado Rabi Zaqueh, que veio e ofendeu o rei Ezequias, o rei Ezequias mandou então que falasse para o profeta Isaías, está no capítulo 19, nos primeiros versículos ali, tudo aquele caso, e no versículo 6 diz assim, Isaías lhes disse, quando eles contaram o que o Sennacherib queria, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram, eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para sua terra, a espada o farei voltar para sua terra, aí tudo bem, era uma palavra profética, o que que tinha que o rei Ezequias fazer? Colocar no coração e meditar, a resposta estava ali, só que o Rabi Zaqueh voltou e ofendeu Ezequias, o que que fez o Ezequias então? Está no versículo 14, recebendo pois Ezequias as cartas da mão dos mensageiros e lendo-as, subiu a casa do Senhor, já era outro homem, ali tinha tirado ouro mandado para o Sennacherib, ele não aceitou, ele queria mais, queria tudo, não adianta você dar um presente para o diabo, a barriar numa encruzilhada, não sei lá mais o que, ele quer destruir você, e vai destruir, e para destruir você, ele às vezes não traz só doença não, é homem, traz a mulher mais linda, é mulher, traz o homem mais encantador, e vai o bobo e vai a bobo agora, numa aventura que vai dar a perdição, isso é tudo óbvio do demônio, ele não quer nem saber, é tudo servo dele, vem cá você vai aqui, você vai lá, e começa a coisa aí, e orou Ezequias, a oração dele foi, mas Deus, eu dei o ouro, eu dei a prata, 30 talentos de prata, 300 talentos de prata e 30 de ouro, era uma coisa exubitante que ele mandou, aí ele não orou assim não, o Isaí disse sim, para ele falou sim, não tema, não temas as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram, então já tinha a palavra de Deus, olha a oração dele, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, essa é a oração que você tem que fazer, oração de positiva, de confiança, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina Senhor o teu ouvido e ouve, abre Senhor os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo, aí agora está orando certo, quando o diabo quer destruir você, ele está afrontando a Deus, porque você foi criado em mais semelhança de Deus, e ele quer destruir para o quê? Para levar você para o inferno, e lá ele vai se atormentar no fogo, no ar de fogo enxô, vai ser atormentado a eternidade toda, e você estará com ele lá, porque você não é de Jesus, e não quer se converter, e ele vai querer chupar de você alguma coisa, que você é imácil, você tem coisa boa dentro de você, para ele suportar aquela agonia que está demais, então você vai ser ali alimento de abo a eternidade toda, misericórdia de Deus, nem penso em negócio desse, aí o Isaías agora está orando como é, como se deve orar, verdade é o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus eus no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos do homem, madeira e pedra, por isso os destruíram, agora pois o Senhor nosso Deus, se servido, nos livrar da sua mão, e assim se abrirão todos eles da terra, que só tu és o Senhor Deus, e uma coisa linda, era invencível aquele império, que durou exatamente treze séculos, agora estava ali, e depois foi derrotado, e agora estava voltando para poder assombrar o povo de Deus, olha para essa atenção, então Isaías filho de Amoz, o profeta, sentiu lá, e mandou dizer a dizer que, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pedisse a ser que você é na querida e da Síria, eu ouvi, acabou, você não tem que falar mais nada, fica quietinho no seu lugar agora, vou pular para o versículo 32, portanto assim diz o Senhor a ser que o rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá com ela, com escudo, nem levantar contra ela tranqueira alguma, pelo caminho de onde vier, por ele voltará, porém essa cidade não entrará, diz o Senhor, e porquê? Porque eu ampararei essa cidade, para a livrar, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi, irmãos, a oração dele forte, positiva, fez Isaías sentir que precisava mais de um recado, a sua oração faz, quando se ora por medo, Deus não pode ouvir, você está desviando o seu ouvido de ouvir a lei, o que Deus decidiu, e o que vai acontecer com você? A sua oração é detestável, é abominável, Deus não suporta você, querer dar carteirada em Deus, mas o Senhor prometeu, o Senhor não cumpre, que Deus é esse? Não fala um negócio desse, pai, eu não estou entendendo, mas o doutor diz que eu posso ter um infarto, morrer a qualquer hora, morre, mas morra com Deus, mas não vai morrer, só vai morrer o dia que o número do Senhor diz, se for cumprido, você tem que pegar o que Deus já falou para você, da palavra, não é invenção do homem não, se eu invento uma coisa aqui, não, você tem que orar todo mês, depois, 30 minutos assim, depois 60 assim, depois 90 assim, isso é tudo mentira, você não acredita, você tem que fazer o que Deus fala, eu não tenho mensagem, eu fico inventando coisa para você, e você vai acreditar, e depois Deus não responde, que Deus não prometeu, Deus é responsável pela palavra dEle, é Ele que vai falar o seu coração, e vai abençoar, e o que que ocorreu então? tal versículo 35, sucedeu pois, que naquela mesma noite, olha só, saiu o anjo de Deus e feriu no arraial dos assírios, a 185 mil deles, dos mais especiais, aqui era o batalhão de elite, aqueles que não tinha quem vencesse, presta atenção, que os vencesse, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos, ele voltou para a terra dele, os filhos dele o mataram, meu irmão, nunca imbrigue com Deus, Deus não ora na exata, Ele entra em ação, e quem está brincando, vai chorar lágrima de sangue, porque está afrontando Deus vivo, e o Deus vivo não se afronta, Ele é criador de tudo, não se afronta, Ele é criador dos céus e da terra, só Ele é Deus, Ele vai abençoar você, amém?